Yuri, quando tu soltar, não dá pra te vir de ônibus, tá tudo, tudo embaixo d'água aqui. Vem de Uber, Yuri, é o jeito. Não tem como vir de ônibus e tu andar nessas águas aqui, desde o perbone até aqui em casa, tá tudo alagado. Tudo alagado. Vem de Uber. Dublando áudios da minha mãe, check. Ah, Laura, nós já tamo aqui, desce. Eu vou ficar com os olhos fechados até as cinco, não, eu já tô mandando mensagem só depois das cinco. Não, mas não tem shampoo. Nem shampoo, nem sabore. Só se tu lavar o cabelo com detergente. Guria, mas claro que tu vai dar o parabéns pra ela, né? Porque é a festa de aniversário dela. Eu não sou Uber. Eu cheguei agora e vou tomar banho. E vou lavar meus cabelos, eu não posso sair correndo. Ó, se eu não achar, se eu tô procurando, se eu não achar, eu vou buscar. Porque quem comprou esse celular fui eu, quem pagou caro esse celular fui eu. E eu vou, se eu preciso, eu tô com 1%. Ou se não, depois eu vou te buscar e tu vai vir pra casa. Dublando os áudios da minha tia, parte 3, episódio de hoje, motivando sua sobrinha maquiadora. Gabi, eu já vejo você em Hollywood, super star, artista plástica, artista, você fazendo tudo, as maquiagens, transformando. Imagina que tesão. Só não esqueça da sua tia, né? Quando você for fazer um documentário, eu quero que você fale pelo menos uns 3 minutos de mim. Porque o minuto eu já não gosto, não. Tem que ser pelo menos uns 3 a 5. Aí você fala, ó, não, minha tia. Sempre me motivou. Me mandava fotinhos. Bebia comigo. Você lembra lá em Caraguá, que a gente bem louca na piscina comendo macarrão? A tia louca. Hum? Imagina? Só quero ver a sua biografia, seus depoimentos, você falando dessa família. O cenário apocalíptico na cidade de vocês hoje? A Anitta é a pedeira master do Brasil. A filha do Caribe não é tipo a Shakira? Já parou pra pensar que a Shakira não tem hater? Hoje eu tô ligando pra ela, me ignora. Manda mensagem, ela ignora. Tem um áudio de quinta-feira que ela não escutou. Ela já arrumou uma menina pra bancar, é isso? E aí, galera? Hoje eu sorteei no meu grupo de jogos um áudio que eu iria usar dos meus amigos. E caiu do Gustavo. Eu vou colocar aqui o áudio dele, reclamando como sempre. Ô, Tanaka, fazendo favor, depois troca essa cor aqui do time do Rocket League, que é muito feia, velho. Ô, gente, tipo, vamos jogar mais tarde, velho. Ainda são nove horas. Aí, tipo, se a gente começar agora, a gente vai cansar. E aí a gente não vai querer mais jogar quando o Rafa chegar, velho. Vamos esperar um pouco. Eu não tenho banho. Mano, você tá noiadaço. Tipo, muito noiado. Tipo, você tá noiado demais. Eu não tô falando das cartas. Eu tô falando, tipo, o dia ao todo, por exemplo. Jogar, entendeu? O pessoal vai querer... Ah, não. Que eu vou jogar valor antes. Não, eu nem jogo. Por mim, eu ficaria, tipo, até 5 horas da manhã jogando. O problema é que o pessoal sai. Não sei por quê. Dublando o áudio da minha mãe no WhatsApp. Você tá onde? Você não fala. Não. Quero não. Queria verde. Não tem deixa assim. Não gosto de azul e nem marrom. Agora eu tô brava. Eu não quero mais nada, não. Tu não tem vergonha na tua cara, não? Em casa não tem comida? Outra, você falou que só tinha dois convites pro almoço. Já apareceu do Elias? Então me manda a foto aí que eu quero ver. Vê a foto da turma. Só com a foto da turma que eu vou saber onde tu tá. Quero saber que horas que você vai voltar. Ô, Cláudia, você me falou pra me mandar mensagem pra quem? Olha aqui, não vou comprar arroz pra ninguém comer, viu? Tem que trazer da sua casa, comprar arroz de 37 reais. Não, tá, todo mundo vai viver de nhoque, de batata, que tá mais em conta. Os amigos dublando áudios que eu mando pra eles... Os amigos dublando áudios que a minha mãe me manda no WhatsApp. João Pedro vai se ferrar, eu não faço nada fake. Tem que ser no meu natural, ok? Que eu sou artista de verdade. João Pedro, você me perguntou antes se poderia? Você conversou comigo? Como assim mudamos Uber pra 11h30? Você acha que é quem? Eu não tô entendendo, João Pedro. Chovendo pra cacete. Você viu a hora, me de 20, eu não desmarquei, cara. Também dormi, tem que levantar, me de 20 já. Vou fazer o almoço. Pior, meu filho, não é falar que tava dormindo, não. Pior é falar em rede nacional que você tava matando aula, né? Você tem aula de manhã, né? João Pedro, não tem ninguém que vá pra zona sul, ou pra zona norte, ou pra zona do... Sei lá, qualquer... Manda os áudios que a minha mãe me manda no WhatsApp. João Pedro, eu não tô acreditando que você entrou no banho. A gente não tem chave. João Pedro, cara, a gente tá preso aqui. Você pegou a minha chave e entrou no banho? É sério? Olha o que eu tô te mandando agora. Vem com uma boa defesa. Porque você sabe sempre que sabe tudo. O seu cartão não é de débito, de crédito. O seu cartão é só de débito. João Pedro, é assim... É tentativa, acertos e erros. Não se prenda a uma coisa só. Isso é muito engraçado e mostra o seu lado a todo. Bom, minha opinião também. Ah, caralho, João Pedro, ele foi aquela linha amarela. Cara, não é legal. ...tublando os áudios que a minha mãe manda no WhatsApp. Especial de Natal. É, ontem eu encarei essa porra, dessa merda, dessa bosta, mas com duas crianças e com o João Guilherme enchendo o saco ontem. Ele tava tão chato. Ele tava com sono. Pergunta pra Fatinha, um porre. Aí eu não consegui fazer nada. Só comprei a porra da merda do caralho da árvore de Natal menor. Porque eu disse que eu não ia montar uma árvore de Natal dos dois metros e meio esse ano. Me negava. Pegar na casa da Gilda. Aí eu queria uma de um metro, não existe a porra de um metro. Já tinha acabado. Aí eu peguei uma de um e meio, botei em cima do móvel e tá ótimo. Tá meio cafoninha, mas foda-se. Pelo menos tem uma árvore de Natal e eu vou pro céu. Porque senão, falar que mãe é essa. Eu falei pra mim, não quero montar porra nenhuma esse ano. Eu falo igual a eles, como se eu fosse criança, assim, brigando. Não vou montar. A gente é igual, né, amiga? Eu rio muito. Então tá, eu já te falo. Beijo. Luísa, você me ligou. Acho que é aquele telefone que liga sozinha. Você me ligou. Ah, sua voz tá mole? Só por isso que eu te perguntei. Não posso perguntar? Luísa, manda a localização pra mim que eu tô perdida. Luísa, eu não sei o que que é CJ. É colégio, John, Clube, Pirassununga, não é também. O que que é CJ? A de R$ 4,99 é óbvio que eu não vou comprar, né? Ué, você fala que só eu não vou. Aí embaixo você escreve, só que posso ir junto? Não tô entendendo. Foda-se os outros pais. Eu sou eu. Eu vou levar e vou ficar no Bar Brasil bebendo pinga. Luísa, me dá noção da onde cê tá? Ô Luísa, mas ele tá falando o quê e contém. Bem-vindos a dublando o áudio dos meus amigos reagindo ao meu vídeo de namoro. Episódio de hoje, Lucas Capilupi, o melhor amigo dramático. Olha só, sua filha da... Você vai a... Desculpa, tia Karina, mas ela mereceu dessa vez. Se eu quisesse saber da tua vida pelo teu TikTok, meu nome seria seguidor, não Lucas Capilupi, seu melhor amigo. Tá bom? Eu, hein? Gente, parece que eu tô vivendo um Black Mirror. Aqui, pelo amor de Deus. Quem é você que você fez com a minha amiga? Mas ainda bem que ele é gato, amiga. Ai, amei! Achei tudo! Achei tudo! Queria muito ser pedido de namoro por uma celebridade do TikTok também, em frente a um ring light enorme de 2 metros de altura em Los Angeles. O meu momento vai chegar, amiga, mas curte o seu ainda. Curte o seu agora! Maravilhosa, amiga.